Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Emotion, bora pra mais um vídeo de Cast Supremas, capítulo 157, mano. Joyon, mano, transcendeu, né? O cara já era pouco forte, né? Transcendeu apenas, né, mano? Não, aqui o indetectável dele já tá, tipo assim, chutou o balde, né, velho? Potencial transcendido. Não, aqui acabou, né? Então ele transcendeu. Eu não sei o qual forte ele ficou, mas uma coisa é certa, ele é mais forte do que eu agora. Só uma maneira de lidar com situações como essa. Ele atacou primeiro, ele leu meus movimentos. Mano, não, aqui acabou tudo, né? Daí o que é postar quanto? Daí que nesse capítulo, no próximo, o Kim Soi Jun vai transcender também, né? Aí, não sei mais o que, pra onde vai, tá ligado? Ele é rápido. Eu não consegui reagir a tempo. Toma, moleque, ele é muito mais forte do que eu esperava. Claro, mano, o que eu devo fazer? Mano, quando o cara transcende, ele aumenta no mínimo um status e meio ali, velho. Ele nem usou sua carta de transcendência ainda. Não acredito que ele já está nesse nível, Joyon. Estamos aqui. Caralho, lembra dele, mano? Hildong, né, mano? Olha lá, toma, fala dele. Pessoal, nosso oponente é só uma pessoa, portando todos nas suas posições. Mas ele é o mais fraco de todos, né? Vai ajudar no quê, né, mano? Nossa, mano. Cercamos ele. Mano, é um bando de cara com status S, tá ligado? Por favor, levante-se, chefe. Hildong, significa isso? Esses caras normalmente não cuidam só da parte administrativa. Saiam logo daqui antes que se machuquem. Não estamos aqui pra vencer. Ué. Estamos aqui só pra ganhar tempo, mano. Ele sabe que ele é fraco. Ele sabe que é fraco e, mano... E tá aí só pra, tipo assim, virar um escudo de carne, tá ligado? Somos os mais fracos da Gangbook do West. Ah, o cara tá batendo com um tapa, tá ligado? Caralho, mano. Mas só tem uma razão pra estarmos aqui. E é para sacrificar nossas vidas por você, chefe. Nossa. Então, por favor, foquem-se em recuperar rapidamente. Apenas foquem em recuperar sua força para derrotar o Joion. Como o senhor sempre fez. Nossa, ele com o Zói em fechado pra levar o suco, né? Nossa, esse moleque aqui é bravo, mano. Ele é bravo. Nossa, mano. Amassado. Nossa, que isso? Dá até uma dó, né? Para um pedaço de lixo, você fala demais. Hildong. Toma, mano. Nossa, mano. É hora de acabar com isso. Com a permissão de quem? Ainda não acabou. Caralho, fala dele, moleque. Mano, ele nem acendeu ainda, eu acho, né? Lamento te dizer, mas parabéns, né? O Soyun será aquele que unificará a Gangbook. Mano, tá ligado? Ele tá tão atrasado que, tipo assim... Ele tá acendendo. Ele não tá nem transcendendo. Ele tá acendendo ainda, né, mano? Caralho, que dó, né? Pois alguém como você não é qualificado pra unificar a Gangbook. Mano, o pior é que ele acendendo é SS. Você tá ligado? Nossa, mano. Que dó, velho. Nossa. Nossa. Saque divino, né? Saco usando qualquer ferramenta em uma velocidade sobrenatural. Quase como um deus para atacar o oponente. Nossa. Fuzil usou o saque divino. Nossa, mano. Beleza. Foi um belo golpe, mano. Belo golpe. Você fez sua parte, né? Pelo que isso aí, Rom. Não importa o que aconteça, eu vou ganhar tempo. Mas, chefe. Nossa, moleque. Nossa, moleque. Acho que esse é o meu fim. Não. Ele sabia, né, velho? Pô, mano. Você não vai fazer o que eu tô pensando, né? Não. Pô, você não precisa absorver um cara que é mó fraco, mano. Que filho da mãe. Ele vai usar isso só de pirraça contra o Kisui Hun, tá ligado? Nossa, mano. Aqui parou tudo, né, mano? Aqui parou tudo, velho. Deixa eu arrumar aqui o meu monitor, que ele tá caindo aqui, velho. Nossa, mano. Vai absorver ele, mano. Quer apostar quanto? Que esse vai ser o estopim por o Kisui Hun transcender. Quer apostar, mano? Tem certeza, velho. Atenção. Saúde, hein, chefe. Pô, ele sempre foi igual a desse moleque, mano. Parabéns por unificar a Gangbook. Mas eu ainda nem unifiquei, né? Bom, o Joion é o único que resta. Então, já podemos considerar que a Gangbook já foi unificada. Mas tenho certeza que o Joion é mais forte do que todos nós juntos, né? Tá, tudo bem. Porque no fim você vai vencer. Pô, esse moleque é God. Não adianta tentar argumentar com você, né? Agora todos podem se retirar. Entendido. Para de abusar do pessoal. Qual é o motivo dessa encenação toda vez que eu venho à escola? O que você quer dizer com o abuso? Todo mundo faz isso porque quer. De qualquer forma, eu peço desculpa. Por quê? Não, eu não tenho sido de muita ajuda pra você ultimamente. Queria ser mais útil. Me desculpe. Eu simplesmente não consigo acompanhar o crescimento de todos. Não. Você está indo perfeitamente bem. Sem você, os assuntos internos da Gangbook do Oeste estariam uma bagunça. Cada um de nós tem o seu papel. Se não fosse por você, eu não estaria aqui. God. So e rum. Você está até chorando, né? Nossa, mano. Você não pode deixar esse cara absorver ele, velho. Eu vou garantir que seria útil pra você um dia. Não, não, não. Você não pode deixar, né, mano? Ele já perdeu a nuvem, né? Aviso. Ah lá, eu sabia, mano. Ele vai transcender, mano. Eu sabia, velho. Toma. O potencial dele começou a colapsar. Sabia, mano. Parabéns. Kim Sorrião abriu o caminho para a transcendência. Toma, moleque. É isso, caralho. Não deixou ele absorver, né? É, a gente sabia, né? Eu falei lá no começo do capítulo. E... Ah, você leu o capítulo antes. Não leio, mano. Mas isso aqui era óbvio, porra. Mano, se ele transcendeu, o Joião transcendeu, o Kim Sorrião também ia transcender, mano. Isso aqui é uma luta de transcendência. Já, tipo, vai chegar num momento aqui da luta, eu acho, mano. Que não vai ter nem carta mais pra eles usar, velho. He, he, he. Agora acabou pra você. O Kim Sorrião está realmente furioso agora. É hora dele aparecer. Eu já estava esperando pra te ver novamente. Indomável, né? Ah, a carta de transcendência dele, né? Indomável. E Kim Sorrião da regata, mano. Simplesmente a minha... Mano, eu vim até trajado, né? Eu vim até trajado pra essa luta. Olha lá, Toma. O pior é que é filho pra caralho essa camisa trançada, né, mano? Que bagulho assustador de feio, né, mano? Kim Sorrião da regata, mano. Não, os estados nem sei porque que tá mostrando mais, né, mano? Já tá indetectável há muito tempo, né? Aqui já... Foda-se, né? Bora lá, rapaziada. Capítulo 158 de Cache Supremo. Assim, mano, eu até tentei trançar minha camiseta aqui pra deixar igual a dele, mano. Mas não dá, mano. Fica muito feio, mano. Opa, tava parecendo que eu tava de sutiã, mano. Bagulho feio da porra, mano. Sem condições. Não tem como, não tem como, mano. Não tem como, velho. Muito feio, mano. Que cena ridícula. Exatamente, mano. Que cena ridícula, velho. É como se você tivesse transformado essa luta em uma piada, né? Acho que é por isso que eu nunca gostei de você. Vamos lá. Cala a boca aí, mano. Aqui, mano, não sei mais o qual é o provável fim das lutas, né? E meus cachorros brigando aqui, né? Eu consigo sentir. Mesma força. Caralho, moleque. Mesmas habilidades. Toma. Mesmos golpes, né, mano? Estamos no mesmo nível. Sabia. Ia chegar nesse momento aqui, né, mano? Ia chegar nesse momento, velho. E um pequeno erro sequer pode causar um dano crítico. Como esperado. Vamos, ficamos mais fortes. Toma, caralho. Mas eu não vou perder. Podemos ter status parecidos. Mas as cartas de transcendência que cada um de nós recebeu... É, as cartas de transcendência eu acho que é o que vai mudar o jogo aqui, né? Vai decidir o resultado dessa luta. Usou o verdadeiro Taikon. Beleza. Beleza, beleza. Ele tá rindo? Por que que ele tá rindo, né? O verdadeiro Taikon foi... Antiquado foi selado? Ué. Ele selou o meu verdadeiro Taikon. Como, mano? O Joyon. Que isso, mano? Tinha uma carta que pode fazer isso? Será que é a carta de transcendência dele, mano? Usou o box. Então eu vou usar o box, né? Selou o box também. Que? Que? Tudo bem. Usou o Taekwondo. Vai selar o Taekwondo, né? O Taekwondo foi selado. De novo? Mano, que que ele tá usando? É a carta de transcendência dele, não é não? Onde ele conseguiu uma carta dessas? A carta fera foi selada. Kaliarnes. Tudo tá sendo selado. Será que... Ah, na verdade. Era a carta de transcendência dele, mano. Selo estratégico, né, mano? Nossa. Reduz os status do oponente. Sela todas as habilidades das cartas de ataque, mano. Nossa. Essa é a carta de transcendência dele. Isso não é bom, mano. Que carta roubada, velho. Todas as minhas cartas de ataque foram seladas, mano. Por que você tá deixando ele te acertar? Nada. Não é nada que eu possa fazer. Não tem mais artes marciais para usar contra ele. Viu, mano? Esse aqui é o problema, mano. Essa é a diferença desses caras pro Daniel. Eles não têm artes marciais no corpo. Eles não aprenderam, mano. Eles usam só carta, mano. Então, tipo, é como se fosse uma habilidade. Você perdeu essa habilidade, você não consegue mais usar, tá ligado? Tipo, ele não aprendeu a arte marcial de verdade. Treinando dia após dia, igual o Robin, tá ligado? Dando mil low kicks no armário dele, né, mano? Caralho. Esse é o seu fim. Aniquilação total. Desferiram um golpe poderoso e inevitável no oponente. O dano aumenta conforme o número de cartas que você possui. Nossa, moleque. Nossa. Ele tem carta pra caralho, mano. Nossa, esse dano aqui. Engaçou ele, mano. Droga, Kisui Hun. Acabou, né? Você falhou na sua missão. Kisui Hun. Qual que vai ser a carta da manga que ele vai tirar? Ué? Que soquinho bosta, mano. Que foi isso? Como ele ainda tá de pé depois desse golpe? Entendo. Indomável, né? Com sua vontade indomável, você pode resistir a três ataques do oponente. Então, ele usou uma carta de transcendência. Uma versão melhorada da carta de seguro de vida? Que carta inútil. Você parece triste agora que não tem mais artes marciais pra usar. Mano, ele tem que tancar por cinco minutos. Daqui cinco minutos, as artes marciais dele voltam, né? Então, esse é o seu verdadeiro... Seu eu verdadeiro, sem poder das cartas? É, você também é assim. Você tá falando. Você também é assim, né, cara? Já que é assim, a vitória é minha. Ah, viu? Ele tava tentando usar golpes aleatórios. Porque ele não sabe usar arte marcial, né? Você usou indomável. Não há mais esperança pra você. O que eu faço? Ele tem só mais um golpe, né? Eu conheço todas as suas cartas de ataque. Eu ainda tenho outra carta de transcendência, mas... Eu não posso usá-la ainda. A outra carta de transcendência que eu tenho, né? Kisui Hun da regata. Ao entrar no estado de Kisui Hun da regata, você suprime as habilidades de recuperação do oponente e melhora uma das suas cartas de ataque. É, só que vai usar uma carta de ataque. Só que ele nem tem carta de ataque pra usar, né? Ela pode melhorar uma carta de ataque. Só que tá tudo selado, mano. Por que você não está usando sua última carta de transcendência? Se eu fosse te dar razão, deve ser uma dessas. Ou a carta de transcendência que você recebeu é uma carta de ataque. Ou é uma carta pra dar apoio é uma carta de ataque. Pô, pior que ele acertou, né? Eu vou te derrotar em 5 segundos. Você usou a carta indomável. Eu consigo, né? Só porque minhas cartas de ataque estão seladas não significa que eu não posso usar artes marciais. Por quê? Como assim, mano? Ele aprendeu a dar jab, né, mano? Ele aprendeu, mano. Eu posso pelo menos replicar uma das milhares de técnicas de artes marciais que eu já usei em meus combates. Toma, jab. É inútil. Caraca, é inútil mesmo, né? Caralho, moleque. Eu não vou desistir. Já chega. Eu não vou desistir. Se continuar assim, você vai morrer. Por mim mesmo. Você não precisa ser tão obcecado e unificar a Gangbook. E por todos, né? Por que você está indo tão longe? Eu preciso fazer isso. Nossa, mano. Que surra, mano. Como você vai derrotar o Joion em 5 segundos, mano? Como, velho? Espera. O que ele vai fazer? Será que acabou? Você usou a carta legada do Imperador. Essa carta é roubada também, né? Nossa, voltou pra dormir. Nossa, moleque. No fim, nada mudou. Você não tinha mais nada pra usar. Você usou todas as suas cartas de recuperação. Você não pode fazer nada com as cartas que sobraram. Finalmente acabou. Um vai absorver. Qual que é a carta? Por que ele falou que vai derrotar em 5 segundos, mano? O que ele está fazendo, velho? Eu não consigo me mover. Joion, você deve ter pensado que eu só tinha cartas de ataque relacionadas às artes marciais, não é? Provavelmente porque você nunca me viu quando eu lutei naquela época. Eu não tenho apenas cartas de ataque de artes marciais. Existe uma carta que fez de mim quem eu sou hoje. Tá. Não pode ser. Aquilo é... Nossa, mano! É a carta que ele usou contra o Gorrajão que ele fica pesado? Eu acho que é, não é não? Eu acho que é, mano. Que ele fica super... Olha lá, força adicional. Sua classe de peso aumenta em 100 quilos, mano. Nossa, mano! Que isso ainda... Mano, só pode ser usado uma vez da... Mano, aumenta em 500 quilos, mano. Porque como ela está com o bônus da carta aqui em Soihon da regata, mano. Pô, a classe de peso dele aumentará em 500 quilos, velho. Caralho, moleque. Isso aí não é uma arte marcial para ele ser lá, tá ligado? É o simplesmente peso, velho. Ele estava planejando isso desde o começo. Joion, não sei qual foi a carta que fez você ser quem é hoje. Peso atual, né? Mas essa é a minha carta. 568 quilos, velho. Caralho, 5 segundos, mano. Toma! Pô, esse é um socão de 500 quilos, mano. Agora a minha força atual, né? É de 568 quilos, velho. Essa será a minha última chance. Toma, moleque. 5 segundos para dar socão de 500 quilos nele, velho. Vou dar tudo de mim. Caralho, mano. Soihon. Vamos, moleque. É isso? Caralho, apagou ele. Apagou ele, mano. O tempo de uso da carta força adicional terminou. Caralho, ele ganhou. O Joion foi derrotado. Caralho, ele ganhou, mano. Caralho, mano. Xadrez 4D. Xadrez 4D. Mano, não dá nem tempo. Já absorve ele aí, mano. Já absorve o Joion rápido, mano. Já vai logo, mano. Ah, se bem que agora como ele perdeu, né? Ele vai perder todos os buffs dele, né? Vai perder tudo, né? Foda-se, mano. Já conseguiu, mano. Derrotaram o Joion. Recompensa. Caralho, a recompensa. Me dê a recompensa logo, mano. Você unificou a Gangbook. Caralho, mano. Tem mais um capítulo lançado. Vamos ver também, mano. Bora lá, rapaziada. Capítulo 159, né, mano? Será que é o fim de Cast Supremacy, mano? Será que acabou a obra, mano? Vamos ver, né? Joion foi derrotado. Unificou a Gangbook. Ganhou um milhão de bagulho aqui, né? Derrotaram o Joion transcendido. Recompensa. Vamos ver, né? Me dê a recompensa logo aí, caralho. Sai daí, meu cachorro tá... Mano, caralho, meus cachorros brigando aqui, velho. Costelinha. Ei, cara. Vamos ver o que sorriu aqui, mano. Simplesmente unificou a Gangbook, velho. Missões de Supremacia. Caralho, em português é muito feio o nome, né, mano? Meu amigo. Joion foi derrotado, mano. Finalmente ele conseguiu. Ou acho que deve ser o último capítulo, né? Não. No fim, ele realmente acabou com o Joion. Quem diria que ele derrotaria o Joion, né? E as forças restantes da Gangbook do Norte? Todos foram derrotados. A vitória da Gangbook do Oeste. Norte perdeu. Ele conseguiu. Caralho, eu tô ansioso. Eu tô lendo até rápido, mano. Aquele cara realmente não tem limites. Eu sabia que ele ia conseguir, né? Caralho, moleque. Finalmente conseguimos. Ele chorando, mano. A Gangbook está unificada. Vencemos, mano. Pô, mano. Eu teria absorvido o Joion só de... Tá ligado? Pra, mano... Correr riscos, né? Se bem que ele... Como ele falhou nas missões, ele vai regressar tudo, né? Ele vai perder todos os poderes, né? Quem diria que você conseguiria? Eu vi tudo com meus próprios olhos. Como vocês podem simplesmente deixar o chefe cair? Foi mal. Nós também não temos mais forças. Isso mesmo. Todos sofremos muito. Eu perdi. Falhou, né? Todas as suas recompensas foram confiscadas. Eu perdi tudo. Aniquilação total. Tudo, né? Lá. Selo estratégico. É isso, então. Crescer 3 centímetros foi confiscado. Caralho, moleque. Tudo será confiscado, né, mano? Boxe. Tá tudo voltando ao normal. Nossa. Virou um bosta, né, mano? Jet Kunido. Wrestling. Que chato. Certo, né? E agora o que vai fazer comigo aqui em Soihon? Ah, absorve ele só pra, mano... Sei lá, mano. Dá um chutão nele aí. Joion, pra ser sincero, eu não pensei nisso. É verdade. Eu só pensei em vencer. Não pensei no que viria depois. Você merece ser punido. Mas eu não sei qual punição te dá. Se eu chamar a polícia, eles não vão acreditar em nada sobre missões, né? É. Talvez o fato de você ter falhado na missão já seja punição suficiente. Primeiro eu vou corrigir tudo o que você fez. Sabe do que eu tô falando, né? É, o Daniel, o Seixan, né? Todas as recompensas de Joion foram confiscadas, mas ele ainda não acordou. A situação está complicada. Mas não tem muito o que fazer, né? Será que tudo que o Joion causou não pode ser desfeito? Usou o Elixir, né? Quantas pessoas foram afetadas pelo Joion? Me pergunto como que o Jintai está agora. Porém, se você continuar assim, alguém vai ficar muito triste. Raro, né? Por enquanto, por enquanto, vamos resolver tudo aos poucos. Por favor. Espero que você volte ao normal. Recuperou a consciência, né? Claro que recuperou. Ele já testou o Elixir em você e deu certo, né? Ai, moleque. Que good. O que tá acontecendo? Tava lutando com o Joion e depois não precisa pensar, né? Já resolvi tudo. Eu derrotei o Joion. O quê? Daniel. Não acredito, né? Olha lá, Raro. Então você não traiu a gente. Ele contou pra ela já, né? Que sorriu em você. É, eu contei tudo, mano. Mesmo depois de eu ter pedido pra você manter segredo. E daí, porra? Considere isso um final feliz. Tá, que good, né? O amor é lindo, né? E o Seixão, a Raro, todo mundo, o Daniel. É, finalmente acabou. Será que acabou a obra, mano? Você ouviu aquele boato? Que boato. Disseram que o Kim Soihune ficou a Gangbook. E lá vamos nós de novo, né? Eu vi dizer que ele despedaçou o grupo do Joion. Cala a boca, mano. E que ele jogou os pedaços para os quatro cantos do mundo. E recentemente dizer que ele é tão mal. Mesmo assim, já faz algum tempo que eu não ouço rumores sobre mim. Que ele nem dá a descarga depois de usar o banheiro. Cala a boca, isso é simplesmente demais. Pessoal, saúdem o veterano. Parabéns pela unificação da Gangbook. Bom trabalho. Qual que será o próximo objetivo, né? Ou a obra vai acabar, né? Eu não sei, né? Você é incrível, veterano. Por favor, dê descarga após usar o vaso. Eu sabia que você ia conseguir. Parece que foi ontem que você se tornou o líder. Tenho orgulho de ter te assistido desde sua estreia. Obrigado. Tudo isso só foi possível graças a vocês. Estou falando sério. Olha lá, até o Eugene, né? Todo mundo, né, mano? Isso só foi possível porque todos vocês estavam aqui. Obrigado por acreditarem e me seguirem. Não precisa ser modesto. Conto com vocês daqui pra frente também. Veterano, tem alguém procurando por você. Ah, é o tal do Seixão lá. Fala dele, né? Parabéns pela unificação da Gangbook. Tá? Como que ele acordou, né? Usou o Elixir nele também? Nós conseguimos. Tá tudo acabado, Seixão. Kim Soihun derrotou o Joyon. Até quando você vai ficar deitado aí, né? Levanta e vem comemorar com a gente. Caralho, o cara tá em coma, né? Levanta aí, porra. Acorde. Vocês chegaram primeiro, né? Posso dar uma olhada nele se estiver tudo bem? É, ele vai usar o Elixir, né? Não se preocupem. Eu vou dar um jeito. O que você vai fazer? Vamos sair, Haru. Kim Soihun vai encontrar uma solução. Tá bom. É, o Daniel saiu porque ele sabe das missões, né? Seixão, demorei um pouco. Pois levei um tempo para encontrar um novo Elixir. Muito tempo já se passou, né? Vou começar agora. Não sei se o Elixir vai funcionar em você, né? Obrigado. Graças a você, eu consegui acordar de novo. Isso não foi por minha causa. Você se levantou por conta própria. Não, eu sei. Sei que foi por causa do poder que você usou para me salvar. E eu também sei que é um poder no qual ninguém acreditaria, mesmo que você mesmo contasse. Que bom, né? Já que você sabe, é irritante tentar esconder isso. No fim, o Daniel tinha razão. Você tem uma boa intuição. Obrigado por salvar todo mundo. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Eu não penso assim. Se não fosse por você, todos teriam sido derrotados pelo Joion. E como está o Joion, né? Ele não fez mais nada. Eu já avisei o pessoal para não mexerem com ele. Entendo. Tá tudo acabado, mas ainda tenho a impressão que não terminou. Então, como o Joion era no passado. O Joion, o que devemos fazer com ele, né? Aquele cara, temos um problema. Ih, não vai acabar a obra, não. Vai surgir alguma coisa, né? O que foi? Não deveria acontecer mais nada agora. Qual é o problema? O Joion. Ih, vai fazer merda, né? Olha ali. E vai. Sabia que ele ia fazer isso. O que ele está fazendo? A gente não devia salvar ele? Ah, mano. Imagina. Uma vez que você provou o poder, né? Você voltar a ser um merda é foda, né, mano? Joion, desce daí. É perigoso. Ih, caralho. Nossa, mano. Que isso foi ruim. Você venceu. Ah, mano. Porra, sério que vai acabar o capítulo assim, mano? Pô, já podia finalizar logo, né, mano? Pô, pouco me importa o que vai acontecer com o Joion, né, mano? Provavelmente o próximo capítulo vai ser o 160, que vai ser meio que... Pra meio que aparar as arestras, né? Da obra, né? E finalizar, né? Não sei se tem mais um objetivo pra Cast Supremo, assim, né, mano? Eu acho que aqui acabou, né, mano? Mas, bom, muito obrigado a todos pela presença, ainda não acabou, deve ter mais um capítulo pra gente ler aí, né? Vamos ver o que vai ser, né? Antes disso, deixe aí seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord. Amanhã tem mais um, te vejo lá e nós estamos juntos. Valeus e falhou!